Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro Matos, eu sou educador de dança das fábricas de cultura do Itaim Paulista e Parque Belém. Para dar continuidade nos nossos vídeos de workshop de férias, eu vou trazer para vocês algo que todos os bailarinos, todos os meus alunos me pedem. A pirueta. Como eu faço pirueta, professor? A pirueta é aquele passinho onde todo mundo quer fazer bem, quer girar mais. Bom, e para isso acontecer, existem algumas técnicas importantes que a gente precisa estar atento, atenta, para que a gente possa girar com perfeição. O giro, ele demanda força, ele demanda eixo, ele demanda precisão. Então, muitas coisas estão fazendo jogo para que a pirueta possa ser bem sucedida. E a ideia um pouco desse vídeo e do próximo é falar sobre a pirueta, mostrar alguns exercícios que vai ajudar a gente a trabalhar aspectos da pirueta, como o passeio, o relever, o eixo, o equilíbrio. São todos pontos importantes na hora de fazer uma pirueta. E a coordenação é outra coisa bastante importante, porque eu preciso coordenar todo o meu corpo de diferentes maneiras para que o giro aconteça. Então, bora lá! Então, para a nossa preparação da pirueta é muito importante trabalhar a nossa base, os nossos pés, porque é aí onde a gente vai ficar lá em cima para girar. Então, o importante aqui é sentir os dedos abertos, o pé bem aberto. Esse exercício a gente pode fazer descalço, para a gente poder sentir bem o pé, ou de meia também. A gente vai começar nesse alinhamento, vou ficar aqui de lado, esse alinhamento, tudo uma coisa em cima da outra, certo? Nada do bumbum lá para trás, tenho que arrumar o meu quadril, porque isso vai ser muito importante na hora de eu girar a pirueta, sim? Para fazer a pirueta, além do eixo, que é importante, também é a força, porque eu preciso manter o passe, o relevé, o braço, todo aí nesse lugar, enquanto eu estou girando, né? Por isso, os exercícios que eu vou dar agora, para a gente trabalhar esses aspectos, para melhorar esses aspectos técnicos para a pirueta. A ideia dos exercícios é trabalhar os pés, a panturrilha, certo? A musculatura interna das pernas, porque é onde a gente vai encontrar essa força necessária, sim? Trabalhar vários elementos, assim, que compõem a pirueta. São esses elementos simples que vão me ajudar a sustentar, né? O relevé, esse passe, para poder fazer a pirueta. O exercício também, ele vai trazer o fortalecimento do abdômen, porque eu preciso pensar na minha postura, né? O exercício também, ele vai trazer o fortalecimento do abdômen. O exercício também, ele vai trazer o fortalecimento do abdômen. O exercício também, ele vai trazer o fortalecimento do abdômen. O exercício também, ele vai trazer o fortalecimento do abdômen. Amém. Amém. O próximo exercício, que vai ajudar a gente também, vai ser o Retiré-Passei-Devain. Vai sair de terceira posição. Vou fazer Plie, Relevé, Fica e Desce. Então é Plie, Relevé, Fica e Desce. Eu posso fazer isso segurando a mão na barra, numa cadeira, porque isso vai me ajudar também. Plie, Forte, Subifiquei. E esse foi o nosso vídeo de hoje. O que você achou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho e compartilhe com as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo. Então, foca no corpo. Fui!